Bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesta aula eu vou estar te ensinando a segunda fórmula, a segunda fórmula de postar em grupos pela Borderless, ok? Nós estamos te ensinando totalmente aquela fórmula que nós trabalhamos. Hoje nossa equipe é composta por 15 pessoas na nossa equipe trabalhando não só na Borderless, é claro. Então tudo aquilo que nós usamos na nossa empresa nós vamos estar passando para você gratuitamente. Atualmente nós estamos falando mais sobre braçal, sobre funcional. Lá na frente eu vou estar falando sobre administrativo, sobre financeiro, sobre contábil. Eu sou formado em contabilidade e eu tenho certeza que tudo aquilo que eu tenho utilizado na minha vida, principalmente administrativa, profissional e de crescimento financeiro, é aquisitivo, financeiro é uma coisa, aquisitivo é outra. Eu vou poder estar te abençoando em nome de Jesus. Amém? Então antes de mais nada, eu quero falar aqui que a Vitrine, o melhor site de marketing digital, na verdade não é marketing digital, conhecimentos do amplo mercado digital. Fala sobre criptomoedas, fala sobre metaverso, fala sobre NFT, comprar terras no sistema digital, sobre investimento em dólar, fala muito, muita coisa, tudo bem? Então fica um abraço aí, sempre procure sobre esse site, tá? Abitrine.com. Vamos lá, então. Vamos à segunda fórmula de postagem, tá? A segunda fórmula de postagem que nós vamos ensinar para você é essa fórmula aqui, ó. Postar num grupo e dar share nos outros grupos, tá? Então, essa vai ser a segunda fórmula que você vai aprender a postar os links da Borderless. Detalhe, é a fórmula que nós usamos. Estou trazendo claramente. Pessoas falaram assim, Lopes, eu queria comprar um curso seu, Lopes. Poxa, eu queria muito que você fizesse um curso da Borderless para nós podermos comprar, eu e minha esposa, outras pessoas também falaram. Só que eu penso assim, eu creio que ainda não é hora, ainda não é tempo, ok? Porque se fosse tempo, meu objetivo, talvez, não é esse nesse exato momento. Então, eu vou passar o máximo de conteúdo para você, tá bom? Então, vamos lá. Então, como você vai fazer? Eu já tenho uma matéria salva, né? Você vai primeiro, você vai salvar a matéria numa pasta, tá? E depois de você salvar a matéria numa pasta, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e escolher um grupo, tá? Olha, nesse momento, eu quero pedir para você o seguinte. 70% das pessoas que têm assistido nossos vídeos, 70% das pessoas que têm assistido nossos vídeos, acompanhado nossos vídeos, não estão se inscrevendo, não estão curtindo os vídeos, não estão comentando no vídeo. E isso, para mim, é uma maldade. Por que é uma maldade? Porque a pessoa, ela está se alimentando. Se você se alimenta dos nossos conteúdos, então nos honre, tá bom? Vou pedir esse favor para você. Dá uma curtida aí, comente aí, faça um comentário, peça algumas aulas para que eu te dê, porque aqui, não sei se vai dar para ver, são as aulas, tá? São as aulas que as pessoas têm pedido. Então, se inscreva no canal, indique o nosso canal para outras pessoas, que eu tenho certeza. A palavra de Deus, ela diz que Deus abençoa quem o abençoa. Então, vamos lá, então. Escolha um grupo, tá? Escolhi aqui, plantar um gospel. O que eu vou fazer aqui nele agora? Eu vou chegar nele aqui, ó. Vou colocar o meu perfil, tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a matéria, que eu já salvei, tá? Você vai ter salvo a matéria. Ó. A matéria tá aqui, faltou o permalink, né? Cadê meu filho? Isso, tá aqui. Isso. Então, você vai chegar aqui, ó. E vai fazer dessa forma. E você vai colocar aqui, ó. Abaixo. Veja. Abaixo. Abaixo. E vai deixar o link aqui, ó. Dessa forma, assim que você colocou ele aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o permalink dele, copiar. E agora você vai soltar em outros grupos. Vê se você entendeu. Ó. Peguei aqui outro grupo. E agora, simples e fácil. Segunda fórmula de postar em grupos. Faça isso em todos os grupos. Com isso, você vai ver que as pessoas, elas vão curtir. Você vai ter mais engajamento, ok? Essa é a fórmula. É a segunda fórmula que nós utilizamos aqui pra manter a nossa estrutura. Que Deus te abençoe. Muito sucesso na sua vida. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.